Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, canal João e Ada por aí. Hoje temos um conteúdo especial a pedido do nosso amigo músico Quiquinho Antunes. Estamos na bela cidade de Ametista do Sul, onde o Wilson e Soraya encantaram todos com sua performance incrível. E para deixar tudo ainda mais especial, tivemos a participação do incrível Quiquinho Antunes. Você não pode perder. Bora para o vídeo. Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz. Se você sentisse o que eu sinto agora, você ia voltar. Vai apagar essa luz, que está no meu peito, a me machucar. Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir. A nossa cama está vazia, ela sente noite e dia, volta de você aqui. Vai lá. Eu não consigo entender, por que você foi embora. Se eu errei, peço perdão, meu pobre coração, que tristeza. Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz. Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz. Se você sentisse o que eu sinto agora, você ia voltar. Para apagar essa dor, que está no meu peito, a me machucar. Olá pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. É jogada por aí.